Olá, o programa Agricultura Alto Vale começa agora e destaca. Você vai conhecer o seu Arnoldo de Pouso Redondo, que aos 88 anos mantém a disposição de um jovem. Ele comemorou seu aniversário com uma cavalgada e ainda ganhou uma festa surpresa. Jovens cooperativistas catarinenses, projeto aplicado em escolas do Alto Vale, início da semeadura do arroz, manejo de plantas daninhas, é foco de experimento em agronômica. Em clima de primavera, vamos mostrar todo o encanto e a beleza das amarilhas aqui da dona Lourdes, da Serra dos Índios. Se aproxegue no sofá e vem comigo, porque o programa Agricultura Alto Vale está só começando. Que bom encontrar você aqui na tela da TV, você que acompanha o programa Agricultura Alto Vale e também pelas redes sociais. Muito obrigado pelo carinho de sua audiência. E o programa Jovens Cooperativistas Catarinenses, voltado ao público jovem, e tem como principal objetivo apresentar e auxiliar jovens quanto à devida compreensão do cooperativismo, o seu valor histórico e sua importância no desenvolvimento social e econômico das famílias e das comunidades. E ele está sendo desenvolvido em escolas aqui do Alto Vale. Aqui na escola Paulo Zimmermann, em Rio do Sul, uma palestra traz o tema Educação Financeira para os Alunos. Faz parte das iniciativas do projeto, que trabalha de forma bem abrangente, mas com um foco nesse ano. O programa JCC é Jovens Cooperativistas Catarinense, barra escola, que a gente trabalha com as escolas. É um projeto que substituiu o Cooper Jovem, ele tem três pilares, educação cooperativista, educação ambiental e educação financeira. Neste ano de 2024, a Cravil deu ênfase ao pilar da educação financeira. E tem um projeto dentro das escolas, que eles estão trabalhando, desenvolvendo atividade com os alunos. E esta semana a gente está levando uma palestra de educação financeira para os alunos. Para consolidar um pouquinho mais esse conhecimento, essas informações sobre educação financeira. Aqui na escola Maria Regina de Oliveira, de Agronômica, o projeto foi aplicado em várias disciplinas. As professoras dos componentes curriculares Língua Inglesa e Matemática trabalharam juntas. Eu trabalhei com vocabulário de produtos de mercados em inglês. Onde os alunos, eles confeccionaram com material reciclável, assim, da casa deles, os produtinhos dos mercados. Então, o que aconteceu? Ah, eu vou trazer leite. Então, eles pegaram, trouxeram uma caixinha de leite customizada e escreveram milk. E daí, onde a gente pegou e a gente conseguiu montar o mercadinho, tudo com vocabulário em inglês. Após a professora Camila ter feito essa parte dos produtos, eu realizei uma análise com os alunos em sala de aula sobre o cupom fiscal de uma compra em supermercado. A gente analisou algumas informações importantes, a questão de CNPJ da empresa, o que significa, a quantidade de itens, nome do produto, código do produto. Então, os estudantes em seu caderno anotaram essas informações e daí compartilharam com a turma. Na sequência, a gente montou a nossa lista de supermercado, desse nosso mercado que a gente montou aqui na escola. Então, ali os alunos tinham o nome do produto em inglês, a gente passou para eles a quantidade e eles iam lá no mercado anotar o valor e calculavam, por meio da multiplicação, o valor de cada produto. Faziam a soma do total da compra, aí a gente definia uma quantidade total de dinheiro que eles tinham, pedia para eles verificar se esse valor foi possível pagar a compra ou se não foi. O professor de projeto de vida da escola também aplicou o programa. Através desses jogos aí, que os alunos se divertem jogando enquanto aprendem coisas bem importantes para a vida. A gente está trabalhando com os jogos da Cravil, a questão da educação financeira. Então, a gente sabe, na disciplina de projeto de vida, a gente tem que trabalhar a questão de planejamento, planejamento da vida, do futuro, carreira. E com a proposta da Cravil, a gente conseguiu também trabalhar uma questão de investimentos. Então, a gente consegue trabalhar com eles, assim, investimento do tempo, aprender a trabalhar com dinheiro. E como a proposta da Cravil é trabalhar a cooperatividade, esses jogos trazem a questão do cooperativismo. Então, assim, ó, todos ali têm uma renda, então, rendas diferentes. Então, um tem que doar um pouquinho mais do seu salário, outro doa um pouquinho menos, para que eles possam alcançar as felicidades, alcançar os sonhos. Na aula de história, a turma do primeiro ano 3 também fez um trabalho dentro do programa. Esse aqui, um capricho só. Tudo feito a várias mãos, com materiais recicláveis e todo o carinho. E, claro, dentro do tema da educação financeira. A professora propôs esse trabalho sobre a gente fazer com os quadrinhos sobre a história da moeda, né? O dinheiro, a economia, essas coisas. E junto com o meu grupo, que era a parte de artística e a parte dos quadrinhos, a gente pensou em montar um baú com os pergaminhos para parecer uma coisa histórica de fato. E nisso a gente fez um baú, que demorou uns três dias para fazer, assim, fazer os relevos, tudo. Fez algumas moedas e algumas decorações. E com as pesquisas que os outros grupos mandaram para a gente, a gente foi montando uma história. Daí, gente, nos pergaminhos, a gente tem um personagem que é um historiador. E ele conta sobre as histórias de economia, moedas e coisas assim, ó. Assim como nessas duas que mostramos, o programa é aplicado também em outras escolas da região, que no mês que vem vão se encontrar para mostrar o que fizeram. No dia 23 de outubro vai acontecer um seminário das boas práticas, onde cada escola vai poder compartilhar suas boas práticas. E a produção catarinense de leite teve um aumento de 2,3% em 2023 e se mantém em quarto lugar no país, com 3,2 bilhões de litros por ano. Esse é um dos dados da pesquisa da Pecuária Municipal do IBGE sobre a produção de origem animal no país no ano passado. A produção de ovos de galinha e de codorna atingiram recorde na série histórica. O valor da produção catarinense é o quinto do país, totalizando 8,9 bilhões de reais em 2023 nos produtos de origem animal pesquisados. Leite, ovos de galinha e codorna, lã e mel. No ano passado, a produção leiteira nacional atingiu recorde, com 35,4 bilhões de litros. Santa Catarina contribuiu para isso, com 3,2 bilhões. O aumento de 2,3% da produção catarinense, frente a 2022, superou o dos maiores produtores, Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul. A produtividade catarinense por vaca, coordenada no ano, 3.850 litros, foi a segunda maior do país. Recorde na produção nacional de ovos também. A pesquisa mensura que Santa Catarina alcançou recorde na série na produção nacional de ovos de galinha, em 2023, com um total de 285 milhões de dúzias. O crescimento foi de 3,2%. O valor da produção de ovos cresceu 13% e atingiu 1,5 bilhão. Em termos absolutos, foi o avanço mais expressivo entre todos os produtos em Santa Catarina. A produção de ovos de codorna também atingiu recorde de 35,7 milhões de dúzias. Pela primeira vez, Santa Catarina subiu para a terceira posição no país. O aumento foi de 28,5%. O valor da produção, de 63 milhões de reais, teve alta de 56% frente ao ano de 2022. Conforme a pesquisa, a produção de mel de abelha permanece como oitava do país, mesmo com a redução de 10,9% frente a 2022. Santa Catarina corresponde a 6,6% da produção nacional, que é de 64 mil toneladas. E os produtores catarinenses deram início ao plantio do arroz irrigado e a expectativa é de superar 1 milhão de toneladas nesta safra. Para garantir o bom resultado, o manejo tem sido alvo de estudos e experimentos desenvolvidos aqui em Santa Catarina. O manejo de implantação da lavoura foi tema de um encontro que reuniu pesquisadores e extensionistas da EPAGRE em agronômica. A ideia do experimento desenvolvido aqui é antecipar o manejo de plantas daninhas na semeadura do arroz. O potencial das nossas variedades é extremamente alto. Nós temos muitos produtores colhendo 12, 13, 14 toneladas por hectare, mas nós temos produtores colhendo metade disso. E entre os fatores que contribuem para a redução na produção por área ou na produtividade é a ocorrência de plantas daninhas. Porque hoje, com o cultivo intensivo, todos usando a mesma área, você cria uma condição favorável para a multiplicação dos insos. Em agronômica, a semeadura deve começar atrasada, mas ainda dentro da janela ideal de plantio. Principalmente que os produtores precisavam fazer o preparo das áreas, porque devido às enchentes do ano passado, estragou muito a parte de estrutura. Então, esse ano, como teve muita chuva, e esse ano eles precisavam fazer o nivelamento e preparar toda a área para fazer o plantio novamente. Em consequência disso, como a chuva, o tempo demorou para dar uma firmada para os produtores conseguirem entrar nas suas propriedades para fazer os manejos que eram necessários. Não está atrasada, ela só não foi na fase inicial que era para ter sido feito, mas a época de plantio vai ser feita em uma época ideal aqui para a região. Os produtores, alguns, já estabeleceram essa cultura, ela está vindo bem. Ano passado a gente sofreu bastante com as cheias, e esse ano a gente está trabalhando com o preparo do solo, está tudo corando, tudo como é para ser. E esse preparo do solo é importante justamente por causa das enchentes também, o solo que foi bem atingido. Sim, sim, esse ano elas saíram muito fora de nível, as arrozeiras, então está dando um trabalhão para arrumar isso aí, mas a gente está dando conta, mas a expectativa agora é que corre tudo certo para a gente colher uma lavoura 100%, como se diz. Nessa área de 10 hectares, pesquisadores estão trabalhando o banco de sementes de plantas daninhas que está armazenado no solo, focando especialmente no arroz daninho, o arroz vermelho, como é mais conhecido. Então o que nós sugerimos aqui para esse produtor, nessa unidade, é fazer o preparo final do solo, e as sementes que vão estar mais próximas da superfície, elas vão iniciar o processo de germinação e emergência. E é isso que a gente está vendo aqui. Quando você observa de longe, você tem a impressão que é uma lavoura, que foi implantada, que às vezes pode estar sendo mal implantada, porque a infestação não está uniforme, mas não. Isso aí são sementes que estavam no solo, que germinaram e emergiram. Então o que nós sugerimos foi fazer o preparo final, deixar uns dias drenados, sem água, aí oxigena o solo e essas sementes começam a nascer. E agora, depois, logo após, uma semana, 10 dias após, volta com a água e elas vão sair na lâmina de água, como aconteceu aqui. Então essas plantas aí que estão germinadas agora, nós vamos baixar a lâmina de água, e o produtor vai controlar essas plantas quimicamente. com herbicida. Ele vai aplicar, baixar a água, um dia, no dia seguinte aplica o herbicida e volta com a lâmina de água, e aí ele entra com a semeadura nessa condição, sem mexer mais no solo. E a expectativa é que os resultados dessa experiência implantada aqui em Agronômica possa ajudar tanto o produtor aqui, quanto em outros municípios do Alto Vale a impulsionarem a produção. Dentro da lavoura, um dos principais gargalos é o custo de produção. E esse custo de produção, então, ele deve ser ajustado, baseado na eficiência do manejo, nesses processos todos que ocorrem dentro da lavoura. Desde a colheta, até o manejo de entre safra, estabelecimento da lavoura, junto aos tratos culturais, até a colheta, observando todas as fases e integrando todas elas para ver onde são os gargalos e como eu posso ajustar os processos dentro das tecnologias existentes, para que também a gente dê longevidade aos produtos. O projeto vai ao encontro da iniciativa chamada SC Mais Arroz, criada para aproximar ainda mais a pesquisa e extensão do campo. Junta os pesquisadores de cada área em determinada fase de desenvolvimento da lavoura, onde conversa junto com o produtor e os extensionistas locais, para ver qual a melhor estratégia no manejo. Focando os processos de manejo para a eficiência no uso das tecnologias, tecnologias produtos, e focando a eficiência produtiva da lavoura em si. Então, basicamente, seria essa integração, pesquisa, extensão e produtores, focando no manejo eficiente da lavoura. Compartilhar isso, essa informação, com os agricultores e fazendo na prática. E não só com os agricultores. Por isso que hoje nós temos os técnicos da extensão aqui juntos, conosco, para que eles também possam repassar essa informação para os municípios, para os demais produtores. Então, isso aqui é um polo de disseminação de informação para técnicos e agricultores. E, certamente, nós vamos nos reunir aqui em vários momentos durante a safra. E para quem vem enfrentando dificuldades nos últimos anos, novas informações são sempre bem-vindas. A IPAGRE, ela está ajudando bastante, porque aqui é uma área que tinha muito arroz vermelho, e ele é um arroz muito difícil da gente controlar. Então, a IPAGRE está fazendo um manejo diferente, e a gente está fazendo essa experiência aqui para ver se realmente funciona na prática. Torcer para que tudo ande conforme o desejado e os tratos culturais aconteçam da melhor forma possível. Já é um início de safra mais tranquilo do que o ano passado. Ah, sim. No ano passado, nós tivemos, principalmente, aqui na região de agronômico, onde nós estamos hoje, gente aí fazendo quatro recemeaduras, gente perdendo. E não é só o problema da recemeadura, você vai saindo também da janela ideal de plantio, o que acarreta em baixo potencial da cultivar, né? Você sai da janela, o potencial fica muito aquino aí do desejado. E com 88 anos de idade, o seu Arnoldo de Pouso Redondo mostra que disposição e amor pela vida não tem idade. Ele comemorou o seu aniversário em grande estilo com uma cavalgada e ainda ganhou uma festa surpresa. O dia começou cedo para o seu Arnoldo, que aos 88 anos ainda mantém a disposição e vitalidade de um jovem. Apaixonado por cavalos e pela lida no campo, o morador da localidade de Serra Azul, em Pouso Redondo, deu início à celebração de mais um ano de vida de uma forma diferente, com uma cavalgada com os amigos. Ah, me sinto muito feliz por ter muitos amigos, né? Que vêm participar da festinha que a gente está fazendo. Então a gente se sente muito feliz, né? Muito alegre. E a gente pede a Deus que continue mais um ano de vida, né? Questionado sobre o segredo para chegar aos 88 anos, com tanta disposição, ele revelou. A minha vida é trabalhar. Trabalhar, atender o gado aqui, o gado ali, andar um pouco a cavalo, roçar um pasto. Então a gente, plantação a gente não faz mais, mas luta o dia todo, né? Eu não posso ficar parado. Se eu ficar um dia parado, ah, outro dia está meio encarangado, então a gente tem que andar. Eu conheço muita gente mais nova do que eu, não faz mais nada, né? Não faz mais nada. Eu, o pano é tudo encarangado, eu não. Muito um cavalo ainda. Outro segredo é a alimentação reforçada. Um feijão cozido, que sobra assim, a mulher sempre faz uma panelada que dá para a semana toda, né? Então de manhã cedo é um feijãozinho com ovo frito, ovo pelas linguiças, o mochilha, o toresmo, pão de milho. Isso a gente tem uma comida grosseira, que tem muita vitamina e coisa, né? Então a gente tem uma polenta também, né? E além de comemorar os 88 anos de vida, ele e a dona Ana completaram 62 anos de união. Pede sempre que Deus esteja do nosso lado. E segundo, é engolir alguma cobra, algum sapo, às vezes. E vai levando, né? Dias alegres, dias felizes que a gente passa. Nós somos muito felizes, nós dois velhos. Deus sempre, nós vamos na igreja, nós dois pegamos o carro que não tem que ir na igreja de domingo. Graças a Deus ele dirige, nós vamos não muito longe, mas por perto nós andemos por tudo, né? Graças a Deus. Confio muito no meu motorista. Ele e a dona Ana são um exemplo. Exemplo de carinho, de amor, que todas as vezes que a gente vem aqui, a gente leva essa mensagem, né? De amor e de carinho deles. E hoje os casamentos, tudo se troca, nada se conserta, né? E o senhor Arnoldo e a dona Ana são um motivo de perseverança, de ensinamento para todos nós. Mas chega de papo, é hora de começar a cavalgada. E antes de sair, uma pausa para oração. Que o Espírito Santo de Deus cada dia se renove na sua vida e na dona Ana, em nome de Jesus. Amém. E aí vai ele com os amigos pelo lindo interior de Pouso Redondo e Rio do Oeste? Para celebrar os 62 anos de casamento do seu Arnoldo e da dona Ana e também os 88 anos de vida do idoso, a família e os amigos prepararam uma festa surpresa após a cavalgada. E lá vêm eles, o seu Arnoldo, firme, nem imagina o que o espera. Ao perceber a surpresa, a emoção toma conta. Saúde! Saúde! Aê! Olha, foi muito bom, mas todo mundo me conversou, né? Ah, vamos lá, neguinho, tomar uma cerveja? Não, mas já estava lá perto de casa, não. Vamos lá, tomar cerveja, né? E bem, no fim, esse pessoal tudo aí, para mim, surpresa, né? Mas está muito bom. Estou feliz, né? A gente é tudo amigo, irmão, irmão e tudo, né? A mulher velha está aí também. É um homem de uma disposição, assim, invejável, né? A gente espera que um dia, quando chegar na idade dele, esteja à disposição que ele tem, né? Está sempre trabalhando, fazendo cavalgada, andando a cavalo, está sempre por aí passeando. E eu acho que isso é o importante da vida, né? Chegar nesse ponto da vida com essa vitalidade, com essa saúde, com a cabeça em dia, com tudo em dia, para viver muito bem, né? É a pessoa mais correta que eu conheço, né? Não tem ninguém que fale mal, né? Todo mundo gosta muito dele. E ele vai ser sempre o meu exemplo de vida, sempre a inspiração para a família, né? Dá para ver todo mundo aqui reunido, para fazer uma festa para ele, tudo pensando nele, há muito tempo já se organizando. Eles são as pessoas sinceras, as pessoas humildes, né? Que não tem tempo ruim com eles, é tudo na alegria, né? Minha mãe também, né? Fizeram aniversário de casamento, agora em setembro, e meu pai fazendo 88 anos, já passou muito trabalho na vida dele, trabalhou muito, ele era o filho mais velho, né? Na família de 16 irmãos, e hoje em dia ainda também, ele não pode ficar sem trabalhar, porque ele diz que os domingos para ele é ruim, porque ele não tem o que fazer, sabe? Então, meu pai é um exemplo de vida, os dois, né? Que a gente se espelha neles. Ele é uma pessoa excepcional, pessoa de vitalidade, uma pessoa amorosa, uma pessoa carinhosa, uma pessoa tudo de bom. Vocês formaram uma família muito abençoada, muito estruturada, e a gente só tem que comemorar, né? Esse é muito amigão. Ah, sim, sim. O senhor Arnoldo é um exemplo de vida para nós aí, e por isso é uma forma de a gente estar honrando ele, né? A família dele, muito bem vista no nosso local, né? Eu amo ele, a dona Ana, de coração, e esse motivo que nós estamos aqui hoje, né, senhor? É, 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 é. A festa continuou durante o dia, com o casal cercado de quem ama, com disposição, mantendo o espírito jovem e cheio de histórias. Ah, e o seu Arnoldo já está pronto para outra cavalgada. Continua mais uns anos, né? A gente espera, depende tudo da saúde. Então, a gente tendo saúde, a gente enfrenta a cavalgada, a coisa, né? De um lado para o outro, muitos amigos, né? Parabéns para você, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Meu Deus do céu! E neste mês, será realizado um dia de campo na Estação Experimental da Ipagre, em Ituporanga. O objetivo do dia de campo é mostrar os trabalhos, né, realizados aqui na estação, principalmente com a cultura da cebola. E a gente faz, não tem uma regularidade, assim, anual, mas a gente procura, né, a cada, mínimo a cada dois anos, realizar esse evento para estar mostrando, né, para os agricultores, para os técnicos, né, extensionistas, estudantes, os trabalhos que são realizados aqui e as pessoas podem ver no campo, né, algum resultado que é mais visual e também a apresentação, né, pelos pesquisadores desses trabalhos. Pode vir aqui no dia, pode passar no escritório local da Ipagre, né, fazer a inscrição ou mesmo na, procurar pelo evento na página da Ipagre, também pode fazer a inscrição online, daí já vai estar, a inscrição já mais, vai estar pronta, né, com o nome do participante. Bom, então a gente convida, né, a todos, né, que quiserem participar do dia de campo da estação, vai ser no dia 10 de outubro, na parte da tarde, a partir das 13h30, né, até umas 17h, aí, vão ser em torno de cinco estações, onde vão ser mostrados, né, os diferentes assuntos, a parte do melhoramento genético de cebola, a parte de fertilidade e adubação do solo, manejo de pragas e doenças, então esses assuntos que são pesquisados aqui na estação. E na localidade de Serra dos Índios, em Presidente Etúlio, um jardim florido e bem cuidado, chama a atenção. O grande atrativo nessa época do ano são as amarilhas, mas outras flores também dão ar da graça. É impossível passar por aqui sem notar a exuberante florada das amarilhas. O contraste das cores vibrantes é um convite para apreciar esse espetáculo da natureza. Quem cuida dessa plantação com todo o capricho é a dona Lourdes, moradora da Serra dos Índios. Ela já perdeu a conta de quantas mudas cultiva por aqui, mas são centenas e com cores diversas. Tudo começou quando ela ganhou as primeiras amarilhas de uma amiga há mais ou menos 10 anos. E depois foi aumentando a área plantada. Aí eu ganhei uma muda da minha amiga Elizabeth, de dois tipos, da vermelha e a branca com o vermelho. E daí começou, cada vez aumentando mais. Quando achava uma cor diferente, eu comprava o bulbo e trazia. E nem que era caro, mas eu trazia para plantar. E assim foi, cada vez aumentando mais. As amarilhas desabrocham geralmente em setembro, quando a primavera começa oficialmente. A floração dura algumas semanas, dependendo da condição do clima. E como a propriedade da Dona Lourdes fica na margem da estrada geral, quando o jardim está assim, vistoso, vira atração. E quem passa, para para registrar. Semana passada, tinha bastante gente parando e pedindo se podia tirar foto das flores. geralmente é metade de setembro para frente que elas começam a florir. Antes era difícil. Esse ano ficou bem desparelho, sempre era mais cedo. Esse ano está um pouco mais tarde, mas tudo depende do tempo. Os cuidados com as plantas são simples e envolvem a adubação de vez em quando. O maior desafio é conter as lagartas, que se não forem controladas, devoram e destroem bulbos, folhas e pétalas. Tem que sempre dar um adubo, uma vez por ano e um esterco. E tem que ficar de olho nas largatas, que as bichinhas são danadas. O que a senhora faz para conter as lagartas? Eu passo o ortene ou o deciso. Uma herbicida tem que passar. Aqui na propriedade não são só as amarilhas que enfeitam a paisagem. A casa da Dona Lourdes também é rodeada de orquídeas. Tem catleias, simbidiums, falenopsis, de tudo um pouco, que formam um cenário assim, colorido, de encher os olhos. Ela até montou um orquidário neste espaço, onde tem algumas vandas também, essas orquídeas com as raízes suspensas. O cultivo de flores, além de uma paixão antiga, é uma terapia para a Dona Lourdes, uma forma de passar o tempo em meio à rotina da atividade agrícola. Desde que eu era solteira, sempre já cultivava flor. Sempre gostei. É uma paixão. É uma paixão, assim, a gente se sente até mais, assim, leve quando entra no meio das flores, O programa Agricultura Alto Vale fica por aqui, lembrando que todas as reportagens estão disponíveis em nossas redes sociais. Dá para curtir, comentar e compartilhar. Um grande abraço e cuides bem! Tchau, tchau! Tchau, tchau!